A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu Macunaima Era preto retinto E filho do medo da noite Houve um momento em que o silêncio Foi tão grande Escutando o murmurejo E eu vi aí como era Que a Índia tapanhou mais Pai uma criança feia Marcunaima Já na meninice Fez coisas de sarapantar É que primeiro passou Mais de seis anos não falando Não, 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 não E se o incitavam a falar Exclamava Ai, 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 ai Ai, que preguiça Não dizia Mas nada ficava Num canto da maloca Trepado no geral De paz e uva Espiando o trabalho dos outros Principalmente em dois anos que tinha Manapé Velhinho Jiguei Na força de homem E o divertimento dele Era destrepar Cabeça de salva Pouca saúde Muita saúva Os mares do Brasil Som Vivia deitado Mas se punha os olhos Em dinheiro Macunaima Põe a mão Mas não dá pra papá Ganhar vinte A cutipita Ganhei 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 E não vou pra você Alguma cunha Não Se aproximava dele Pra fazer festinha Mas por naima Põe a mão Nas graças dela Põe a dança e afastava Os machos Cuspia na cara Porém Respeitava os vés E frequentava Com a aplicação Amorú 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 No fundo do mato vi Nasceu, Marco Naima Era preto, preto E filho do medo da noite No fundo do mato vi Nasceu Era preto, Marco Naima E filho do medo da noite Vua, 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 vua O mundo do medo da noite No fundo do mato vi Nasceu, Lucanco, Vua, vua, vua Vua, 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 vua Minha Farmá e o naima Vua, 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 vua... Mãi-ma-con-a-i-ma Mãi-con-a-i-ma-con-a-i-ma Mãi-con-a-i-ma-con-a-i-ma Aplausos Quando eu morrer não me chores Deixo a vida sem solidade Mando o sarará Te vi por pai o destem Por mãe a infelicidade Mando o sarará Papai chegou e me disse Não há de ter nenhum amor Mando o sarará Uma mãe veio e me botou Um colar feito de dor Mando o sarará Que o tato prepare a prova Dos seus dentes desdentados Mando o sarará Para o mais desinfeliz De todos os desgraçados Mando o sarará Quando eu morrer não me chores Deixo a vida sem solidade Mando o sarará Mando o sarará Te vi por pai o destem Por mãe a infelicidade Mando o sarará Papai chegou e me disse Papai chegou e me disse Não há de ter um amor Mando o sarará Mando o sarará Para o mais desinfeliz Para o mais desinfeliz De todos os desgraçados Mando o sarará Mando o sarará Mando o saräll Mando o sarará Não há de ter um amor 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 Não caiu nada e se molhou Me desculpe meu parênteses, cigarro eu não lhe dou A pai, a voz do Goiânio caiu nada e se molhou Me desculpe meu parênteses, cigarro eu não lhe dou É que a pai, a voz do Goiânio caiu nada e se molhou Simolio, 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 simolio Eu como no cigarro Três dias, semana, sofreram Cigarro Três dias, semana Eu como no cigarro Três dias, semana, sofreram Me dá um cigarro! Viva esse trio macuna aqui! Viva! T10 Ahh Antieta Tezada, Pirauauauaua Pirauauau Ariramba é cozinheira Pirauauau Taperau da tatera Pirauauau Pirauauau Taperau da tatera Pirauauau Ariramba é cozinheira Pirauauau Taperau da tatera Pirauauau Taperau da tatera Caboré Parapasso Paçoca Caboré Mano, vamos embora Pra ver a durar em Caboré Caboré Taperau Caboré Caboré Taperau Se inscreva no canal. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Panapanema, Papa de Papo na Pulpa Mania, na beiradura de Coera. Amém. 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 Oh Iemanjá Namburuku Oxumotresmainá Vamos sarapá Oh Oloronghi Motutukoshi Oh Iemanjá Namburuku Oxumotresmainá Vamos sarapá Oh Oloronghi Motututoshi Oh Iemanjá Namburuku Oxumotresmainá Vamos sarapá Vamos sarapá Vamos sarapá Vamos sarapá Vamos sarapá Nós customers Vamos sarapá Vamos sarapá vamos sarapá Vamos sarapá sarapá behavior Vamos xarabá É com você, Maria Vamos xarabá Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré A vaca mansa da leite Abravada se quiser Valei-me Nossa Senhora Valei-me Nossa Senhora Visite ta sua cidade Comprarossa Perreza Vós Para A vaca mansa danite Abravada se quiser A vaca mansa da disposição Até aman Pen tweet Pá A Paxa, a Esteca, a Iparará Na Paxa, a Iparrach, a Iparrach, a Iparrach, a Iparrach, a Iparra Jamba, Jaya, Pokariri, Caeteca, Mayuraya, Uarapiti Pisezi, Araú e Tepe, Peikinaku, Pancararu, Tabajara, Rio Chikuna, Guajajara, Pataxó, Montifara, Pororo, Kuikuru, Kiharro Apushi, apushi, apushi dajeba, dajeba, dajeba É porque twice É porque twice É porque twice E agora tem sempre E agora tem, vale drive A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da vez, a bravada se quiser A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da leite, a bravada se quiser A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da leite, a bravada se quiser A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da leite, a bravada se quiser A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da leite, a bravada se quiser A lei de Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré A vaca mança da leite, a bravada se quiser Mororo, fui cururucra, ma cruxê Com dolphin,リá, maguna vela, maguna vela, magunael A vaca mança da leite, a plac puxê Mas dolorica da leite, a faca mança duro Aplausos 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 Parem de nos matar Parem de nos matar Vamos viver Vamos cantar, vamos dançar Para de matar índio Para de matar mulher Para de matar preto Para de matar gente Aplausos 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 Obrigado.